Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam na santa paz. Gente, eu, alguns meses atrás, eu fui limpar o figo e eu sempre limpo o figo com pedra brita, né? Que a gente coloca dentro de um saco, pedra brita e põe no tanque, no batedouro do tanque e vai esfregando até sair todo aquele pelinho que o figo tem. Aí eu decidi fazer, aqui ó, figo, né? Apesar de nós estarmos em julho, a figueira da minha tia está carregada de figo, né? A gente não sabe explicar porquê, porque geralmente ela só dá figo no final do ano, né? E depois da safra, no final do ano, ela carregou novamente de figo. Então, ela apanhou esse figo e me deu uma certa quantidade pra eu aproveitar. Então, gente, o figo, como eu estava dizendo, ele tem um pelinho aqui em volta dele, né? Tem uma penugem, né? Se digamos assim, uma penugem. E se a gente fizer o doce com esse pelinho, é muito desagradável na hora de comer, né? A gente sente o figo na boca, sente esse pelinho quando coloca o figo na boca. Então, eu resolvi fazer de uma maneira diferente. Inclusive, eu já tenho um vídeo mostrando como que eu fiz e eu vou repetir, né? Porque acho que ficaram algumas dúvidas, algumas pessoas perguntaram, fizeram algumas perguntas, né? De como eu fiz, tal, tal. Então, eu vou deixar novamente este vídeo, fazer novamente o vídeo, né? Explicando como que eu fiz realmente, como que eu limpei o figo, né? Porque tem outras maneiras também de se limpar, né? Além da pedra brita, tem pessoas que aferventam o figo, né? Daquela aferventada dele. Coloca no congelador e no dia seguinte a pele sai com facilidade. Só que a pele sai inteira, né? Sai inteirinha essa pele de cima do figo. O figo fica assim esbranquiçado. Não fica um figo bonito, né? De se ver, ele fica esbranquiçado. E com a pedra também não acontece isso. Só sai mesmo o que precisa sair, que é a pelugem dele, né? Um pelinho. E ele permanece verdinho. Aí, gente, eu resolvi fazer da seguinte forma. Eu peguei os produtos caseiros, naturais, né? Que todo mundo tem em casa. E eles também são usados como esfoliantes, né? Pra pele, pro cabelo, né? Muitas vezes pro cabelo. Então, se pode se usar na pele e no cabelo, pode se usar no figo, né? Que é o alimento. Então, o que eu usei? Eu usei pó de café. Só que esse pó, gente, é aquele pó que eu coloco nas plantas. Então, é um pó que já está usado, né? Eu não tirei da minha vasilha de pó de café pra fazer isso. É um pó que já está usado, né? Então, ele já estava reservado pra colocar nas plantas, fazer adubo. Então, por isso que eu vou usar esse pó, essa quantidade. Não é pó normal, não. Já é usado. Aqui é açúcar, né? Essa quantidadezinha de açúcar. E esse copinho de fubá, certo? Então, eu vou usar esses três ingredientes pra limpar o figo. Bom, aqui eu peguei um saco, né? Um saco branco. Aqui, ó. É um saco branco. Vou colocar o figo nele. Coloca-se o figo. Vou colocar os três ingredientes. O pó de café. O açúcar. Cristal. Gente, tem que ser cristal, tá? E tudo sequinho. Não pode ter nada molhado, nada úmido. E o fubá. Agora aqui, eu vou dar uma amarrada aqui na boca desse saco. Pra não escapar nenhum produto. E vou esfregar, certo? Nesse movimento. Então, todo o figo vai ser envolvido nesses produtos aqui. Eu vou fazendo esse movimento. Gente, a vantagem de limpar assim, é que o cabinho permanece, né? O cabinho não quebra. Tá vendo, olha? Muito fácil. Muito fácil de se fazer. A gente vai virando. E vai esfregando com o figo. Então, um vai esfregando no outro. Juntamente com os três ingredientes que eu coloquei. E aquela pelugem vai saindo com a maior facilidade. Certo, gente? Pessoal, quem não se inscreveu no canal, quiser se inscrever, estiver gostando do canal, se inscreva e ative o sininho, tá? Por favor, ative o sininho. Não se esqueça de dar um joinha, né? Quando começar a assistir o vídeo, estiver gostando, já dá um joinha pra não esquecer. Se puder compartilhar, eu agradeço muito. Compartilhar nas redes sociais, eu agradeço muitíssimo. Ok, gente? Então, vamos lá. Vou continuar aqui limpando o figo. Por uns 10 minutinhos, mais ou menos. A hora que eu abrir, eu vou pegar um, alguns, e eu vou ver se ele já saiu toda aquela peluge, né? Aquele pelinho que envolve o figo. Gente, eu vou voltar daqui a pouquinho, vou dar uma saídinha e volto daqui a pouquinho pra mostrar como vai estar o meu figo, certo? Gente, eu já acabei de limpar o meu figo, que ainda está aqui ainda, né, no saco. E ainda não lavei ainda. Olha como que ele está, ele está ainda com o produto esfoliante, né? Gente, olha que interessante. Eu esfreguei uns 10 minutinhos, uns 10 minutos mesmo, e não saiu nem o cabinho, ó. Todos estão com os cabinhos, né? Porque doce de figo é bonito comer-se com o cabinho, né? Inclusive, quando vai se cristalizar o figo, fazer ele cristalizado, é interessante que ele esteja com o cabinho pra gente segurar, né, e comer com o cabinho. E essa maneira é tão interessante que ela não quebrou o cabinho. Um ou outro pode até acontecer, mas, sinceramente, eu não estou vendo nenhum que tenha quebrado o cabinho. Todos permanecem com os cabinhos, né? Então, gente, agora eu vou... qual que é o próximo passo agora? Eu vou tirar daqui, né, vou lavar bem ele. E o único inconveniente é que depois esse saco de algodão aqui vai ficar difícil pra clarear, né? Mas isso aí é o de menos, né? A gente coloca no alvejante, lava o sabão em pó primeiro, depois coloca no alvejante e ele vai ficar clarinho, pelo jeito que ele era. Pessoal, então, eu vou lavar o figo e daqui a pouquinho eu vou mostrar ele já prontinho pra ser feito o doce. Ok, gente? Eu volto já já. Gente, já acabei de lavar o figo. Da outra vez que eu fiz esse trabalho, eu pegava um por um e ia esfregando com esses produtos, né? Que eu mencionei, que eu usei. Só que eu resolvi colocar dentro do saco de algodão e deu certo do mesmo jeito, né? Então, foi um trabalho que foi agilizado, né? Já fiz tudo ao mesmo tempo, limpei todos ao mesmo tempo. Me economizou bastante tempo. Então, tanto faz limpar um por um, né, e passando o produto nele, ou limpar do jeito que eu fiz dessa vez, colocar dentro de um saco de algodão e esfregar, esfregando, que o resultado é o mesmo. Como eu disse, os cabinhos ficaram intactos. Aqui, ó. Certo? Todos eles estão com os cabinhos. Então, pode-se fazer assim também, como eu fiz, esfregando no saco que, quem gostar do cabinho, né, tem gente que tira. Tem gente que não gosta, que tira. Mas, quem gostar de deixar ele com o cabinho, tá certo também. Certo, gente? Ok? Então, tá aqui, tá pronto a limpeza do figo, né? O doce ainda não. O doce vai ser outro vídeo. Então, o figo está limpinho, está pronto pra ser feito o doce. E eu agradeço muito a atenção, né, de quem assistiu até agora. Não se esqueça de dar um joinha, gente. Por favor, ok? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bom final de semana. Tchau, tchau.